Before you lies your first demon trial, simply drink from the chalice, it is that simple look. Good, feel the blood of the demon. Good, feel the blood of the demon, it is that simple look, follow me through this world and the trial is complete, touch anything along the way and you will die. These tests prove if you are strong enough to lead my forces, to save this world from the evil that is destroying it. Good, feel the blood of the demon. Well, a big hug to my friend Lebara from the channel Lebara Games, Breno, Arongs, my friend Pangolino, Kilua and all the people there. And the inscrites and inscrites, a big hug. Let's go. Let's go. Ae, consegui. Quase. Eita porra. them are like this, don't you? Pronto. Você é o que eu procuro, detetive? O que eu me sucesso? Fique-me! O sangue do demônio me permitiu viver por 600 anos. Imagine o bom que você poderia fazer com um herói. Ok, razão alguma. Vamos lá. Agora sim. Isso. Aê! Consegui. Eu posso ver que seu corpo está se tornando mais fraco. A pequena quantidade que eu lhe permiti a beber, vai só manter você vivo por algumas horas mais preciosas. É hora de você fazer a decisão ultima. Decisão. Ok, mais luta. É hora de me enfrentar em person. É hora de enfrentar ele pessoalmente. É hora de enfrentar ele pessoalmente. Ok, razão alguma. Vamos lá, vamos falar pessoalmente. Vamos embora. Vamos lá. Você está bem, detetive. Agora, vim me encontrar. Encontre-me, coloque seu... Right Wall! Aí um dos grandes vilões De toda a história aí Azogu Deixe-me ajudar você a usar a minha espécie Deixe-me tudo Não E essa é a sua final resposta? Meu Deus, o Poço do Azor Ele renasceu de novo Jovem Ele renasceu de novo Só um de nós pode deixar a minha espécie Alive Vamos ver com isso Ok Mais uma das dimensões dele Mais algum? Cadê você? Cadê ele aqui em volta? Opa Olha ele Você deveria ter me matado quando você tinha a chance Ah Você não pode nos matar Não Amigo Cadê você? Que desgraça Que desgraça Que desgraça Que desgraça Que desgraça Que desgraça Ahahahahaha! Éh, cadê-lo? Não dê a mão. Nunca! Nós somos fatedes a governar essa terra, a limpa de limpação da humanidade. Só nós podemos fazer isso. Meu pai é velho. O tempo está terminado. O tempo está começando. Take o seu dedo. Kill ele. Accepta o seu destino. Accepta o nosso destino. Você sabe que eu não posso fazer isso, Talia. Então, querido, você terá que morrer. Você não pode nos derrotar! 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 Ah, não! Você não pode nos derrotar! Você não pode nos derrotar! Ha, 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 ha! Ah, droga. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Acredite a sua destino! Você não pode nos matar! Você deveria ter nos juntado! Você deveria ter nos juntado! Accept your destiny! Ae, consegui. Ah, que bicho chato. Cadê-la? Cadê-la? Vem aqui. Homem. Oh, uma desgraça. O que você está fazendo? Escute-me, detective, e escute-me bem. Você vai me matar. Você vai levar a Liga de Assassins. Porque se você não nos juntar, eu vou matar a única pessoa que você nunca amou. Isso não foi parte do plano. Baterangue em reverso. Ok. Tome. Boa. Detec-tec-teve... Você deveria ter me matado. Sim, ele deveria ter. O que tipo de homem sacrifica sua própria filha? E você? Você mentira para mim. Eu pensava que você me amou, Bruce. Eu pensava que você estava pronta para juntar a nossa cruzada. Talia, eu... Não. Você não. Você deveria ter me matado. Você parece velho, Rache. O que realmente está acontecendo aqui? Eu... 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 Muito vezes, eu vivi 600 anos, minha mente e corpo não pode levar muito mais. Cada vez que eu entro no Pit, eu estou com medo do que vai sair. O Pit de Lazarus tem corrompido a sua mente. Pensar nisso. Se a sua Pit derrotar nas mãos erros, você será poderosa para evitar centenas de destruição. Essa é a sua chance para a redenção, Raish. Fala sua cruzada, ou eu vou voltar para você. Desculpe por te desprender. Você encontrou, Raish? Raish? Hold on, your suit's readings are back to normal. Are you cured? What's going on? Raish and his forces are based underneath Arkham City, extracting some kind of naturally occurring chemical he's called Lazarus. He's been using it for centuries, slowly perfecting the process, until he was even able to bring himself back from the dead. And you took some? He forced me to. Small doses appear to heal most ailments, but even the small amount I ingested had a few nasty side effects. Prolonged exposure has driven Raish over the edge. So, do you think you're cured? No, the effects are temporary. Raish tried to convince me to use his Pit, but the risks are too great. When I'm done here, I'll need to investigate this Lazarus technology further. I told Raish to shut his Pit down. And you think he will? Unlikely. Raish is addicted to the Pit. I've given him one chance to break that addiction, or I'll be back to do it myself. Did Robin get you that blood sample? Yeah, he's down at Gotham General. It's going crazy there. I'll patch through. Hey Bob, am I glad to hear from you. It's me. What's happening there? Bruce, it's not good. Gotham General has at least 30 confirmed cases. There are nearly 50 at Mercy. And it's looking like the pattern repeats all over the city. I've run a simulation. Joker's blood could be in as many as 2,000 people by the morning. The first fatalities are expected soon after that. I'm on my way back to Freeze right now. Hopefully the blood sample I extracted from Raish will complete the formula. I hope you're right. I'm NICKson one. Well, folks. This was the video today. I was playing Fortnite with a part of marcar HanCity. I hope you enjoyed this game. I got a fight against Ra's al Ghul. It's a villain that a lot of guys know about history. So, thank you very much for all. Thanks for all, and until the next time. Fui! Música